Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e a quinta temporada do Casamento às Cegas segue rendendo polêmica já que agora a Rini Post, que foi aí uma das participantes dessa temporada lá da versão americana, está processando a Netflix e a produtora Delirion pelo tratamento que ela teria recebido durante as gravações do reality show e eu vou te contar toda essa história a partir de agora roda a vinheta aí, produção! Música Em entrevista para a revista Violet, a Rini alega que foi mantida presa em um quarto de hotel e que foi obrigada a ficar a sós com Carter Howe, outro participante do Casamento às Cegas com quem ela chegou até a noivar e viajaram juntos também para o México mas como eu já contei em outros vídeos aqui no canal a história deles não foi mostrada durante o reality show na quinta temporada do Casamento às Cegas segundo a Rini, o Carter seria aí um homem viciado em drogas e dono de um comportamento abusivo a ex-participante também contou que a experiência dela no Casamento às Cegas foi bem traumática ela disse que se sentia prisioneira e que não recebeu nenhum apoio quando falou para a equipe da produtora a Delirium que não se sentia segura durante a entrevista para a Violet, a Rini contou que tentou lidar com as emoções que sentiu durante esse tempo e também chegou à conclusão aí de que precisava compartilhar o que realmente aconteceu nos bastidores do programa já que julgou que seria certo avisar outras pessoas sobre o que o elenco do Casamento às Cegas conseguiu suportar segundo a Rini, logo que ela chegou para as gravações, a equipe do Casamento às Cegas confiscou o telefone celular, o passaporte e também a habilitação para dirigir dela ela também alega que ficou trancada no quarto sem poder sair de lá e sem a companhia de nenhum produtor do programa e vale lembrar que tudo isso aí é meio que um procedimento padrão em reality shows ficar sem os pertences pessoais e viver também trancada aí alguns dias em um quarto numa espécie de confinamento a Rini trabalha como veterinária no Texas, nos Estados Unidos e foi recrutada para o programa via Instagram por um agente do elenco lá em novembro de 2021 e depois de passar aí por longos dias de um processo de entrevista ela se juntou ao elenco da quinta temporada do Casamento às Cegas que foi composto por 15 mulheres e também 15 homens e as gravações da quinta temporada começaram em abril de 2022 mas segundo a Rini, todo esse procedimento aí de ficar como uma prisioneira virou algo mais problemático ainda quando ela teve que se envolver com o Carter como eu disse, durante a quinta temporada ela e o Carter se conheceram durante as fases das cabines e chegaram até a ficar noivos a Rini diz que inicialmente se deu bem com o Carter mas ela afirma que mais tarde descobriu que ele estava mentindo descaradamente e estava longe de ser adequado para um possível casamento já que supostamente ele foi descrito aí como um homem que estava falido desempregado, com saldo negativo na conta bancária, sem casa e afastado da família além de ser um homem violento e viciado em anfetamina e também em álcool no processo que a Rini está movendo aí contra o reality show ela diz que a produção se submeteu a uma rigorosa verificação de antecedentes criminais e antecedentes familiares também e afirma que a Delirium, que é uma das produtoras do programa deveria saber sobre esses problemas preocupantes e essa instabilidade mental que o Carter possuía a Rini também alega que foi forçada a passar muito tempo sozinha com ele e que o Carter até chegou a ser abusivo com ela durante as gravações e até fora das câmeras após o fim das gravações do Casamento às Cegas, a Rini e o Carter encerraram o relacionamento e a Rini também fez alguns comentários em alguns podcasts sobre essa participação dela na quinta temporada do Casamento às Cegas e ainda fez novas revelações sobre tudo isso a Rini afirma nessa entrevista para a Viret que o Carter era emocionalmente abusivo abusava do uso de drogas e de álcool e até ameaçou aí fisicamente um operador de câmera do programa durante as filmagens lá no México disse que os produtores ameaçaram com uma ação legal se ela não avançasse com o noivado com o Carter e que quando eles voltaram do México para o Texas, lá nos Estados Unidos os produtores teriam alertado ela para garantir que o Carter não tivesse acesso a armas de fogo já que eles temiam pela vida dela ou de outras pessoas a Rini também afirma que os produtores a advertiram por não dar uma chance ao Carter e ainda encorajaram ela a continuar filmando com ele assim que o programa terminou, a Rini também disse que foi informada que o relacionamento dela com o Carter seria eliminado do programa e ela afirma que ele até ameaçou tirar a própria vida caso as filmagens sobre o casal não fossem para o ar e a história do casal foi deixada de lado durante a quinta temporada e a gente só viu os dois assim de relance em alguns momentos aí do reality show e por causa disso tudo a revista Viret informou que a produtora Delirion está processando a Rini em 4 milhões de dólares o que dá mais ou menos também 19 milhões de reais de indenização porque ela teria violado uma das cláusulas do contrato que os participantes assinam e que fala sobre a confidencialidade e que existe também em vários contratos de programas e reality shows há muitos anos agora a Rini também decidiu entrar com uma ação judicial para se livrar de todas as formas desse processo que está sendo movido contra ela já que ela revelou aí né vários bastidores do programa que em contrato não poderiam ser revelados e de acordo com o Brian Friedman e o Mark Jeragos advogados da Rini os contratos aí de confidenciabilidade em reality shows são usados pelas produtoras como uma muleta para que os participantes não possam denunciar aí possíveis abusos e segundo eles os acordos são ilegais e não tem nenhum efeito na lei afirmando ainda também que tem mais de 100 clientes que já estiveram também em realities e estão prontos aí para lutar contra essas cláusulas traconianas os advogados da Rini também afirmaram para a revista Viret que o que a Rini sofreu é inaceitável e é parte também de um segredo sujo da indústria aí da televisão e dos realities e até agora nem a Netflix e nem a Delirium não se pronunciaram sobre essa nova polêmica do casamento às cegas e nem também o Carter veio aí né se pronunciar sobre toda essa história e vale lembrar também né que no ano passado outra ex-concorrente também da quinta temporada resolveu aí processar uma das produtoras do casamento às cegas a Tran Drunk alega que os produtores prenderam ela e agiram com negligência durante as gravações do programa ela também acabou processando o ex-noivo e afirma que foi abusada sexualmente pelo Thomas Smith que também era um dos participantes do reality show com quem ela ficou noiva e ambos não tiveram também a participação exibida no casamento às cegas e se você quiser saber mais detalhes né também sobre essa história eu vou deixar o vídeo aqui linkado aqui em cima pra você assistir que babado hein nem só de lindas histórias de amor vive o casamento às cegas né mas também de muita mas muita polêmica e a gente também né claro precisa sempre noticiar esse tipo de notícia né o que você achou dessa história toda hein a Rene falou demais em comentar sobre os bastidores de tudo que rolou com ela aí no casamento às cegas ou ela tá no direito dela mesmo assinando aí um contrato sobre confidencialidade de abrir a boca e contar toda essa história comenta aqui nos comentários e vamos fofocar juntos e se você gostou desse vídeo já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra você saber quando rola vídeo novo por aqui e claro se você for novo por aqui não se esquece de se inscrever aqui no canal eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau